Oi gente, tudo bem com vocês pessoal? Hoje estou aqui para avisar vocês que eu vou estar mostrando como vocês estarem pegando aí 9 itens grátis galera assim, 9 itens grátis, não é limited, é grátis tá pessoal? E aproveita, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa seu like, seu hype e também seu comentário então vamos lá! Bom gente, então o mapa que nós vamos é o Centro de Carreira Roblox eu já fiz um vídeo aqui no canal, tá galera? Falando desse mapa, só que atualizou, é um mapa aí um pouquinho antigo, tá? Atualizou e eu vou estar mostrando tudo aqui para vocês, tá? Eu recomendo que vocês venham em servidores pessoal e vocês peguem o servidor com menos gente que tiver aí porque vai ser muito mais fácil para vocês não criem servidor grátis porque não vai funcionar, tá? Entre em servidores pequenos, beleza? Bom galera, vai da Let's Go, deixa carregar bem porque o mapa ele é um pouco pesado, tá galera? Clica aqui em ok, ok, tá galera? Vou criar aqui na minha conta teste, tá? Porque na minha alt eu tive que fazer o teste para ver se estava tudo certo com o mapa, tá galera? Então ele atualizou, tá? Então a primeira missão que a gente vai fazer, nós vamos vir aqui em Maps, tá galera? E vocês vão estar vindo aqui em Café Boba e vai clicar em Go, tá? Então galera, o que nós precisamos estar fazendo? Vindo aqui e estar interagindo com o Harrison E daí vocês vão colocar aqui ó, chá de morango Ele vai entregar o chá de morango para nós aqui ó, e já foi para o nosso inventário o nosso primeiro item, tá? Então espera, ele está voltando, ok? Clica aqui, afasta e vai estar interagindo aí com ele de novo, tá galera? Agora vocês colocam aqui ó, chá de mar, beleza? Aí ele vai estar fazendo a mesma coisa, já foi o segundo aqui para o nosso inventário, beleza pessoal? Espera ele voltar, clica na tela e agora interage com ele de novo, tá galera? Espera, espera aparecer e foi E agora o chá de leite, tá pessoal? Então mais um item aí que foi para o nosso inventário, tá pessoal? Desculpa a minha voz porque eu estou um pouco, que a garganta é um pouco ruim galera Vai estar vindo aqui novamente aqui com ele, tá? Interage aqui E agora o último chá de tile, tá? Aí ele vai estar fazendo a mesma coisa E já foi o próximo item aqui para o nosso inventário Então esses quatro itens aqui pessoal, a gente já tem eles no nosso inventário, tá? Eles não vão ficar na mão, eles vão ficar na boca, tá galera? Agora a gente vai vir aqui em Maps novamente, tá? Vai vir aqui em Lobby Go E agora galera, nós precisamos falar aqui com a Karen, tá? Então ela vai dar missão aí para a gente Vai clicar aqui ó, nessa terceira opção, tá? Ela vai estar falando com vocês e tudo mais Espera ela terminar de falar E vai estar aqui ó, em Welcome to Help, tá? Aí ela vai falar Isso Beleza pessoal? Vai vir aqui em Quest Vem aqui com a Karen Agora a gente precisa achar aqui pessoal Quatro brinquedos aqui pelo mapa, tá? Então como que funciona? Vai estar vindo aqui em Mapa O primeiro pessoal, vocês vão vir aqui em Café Boba Novamente, tá? Agora gente, vocês vão estar vindo para cá Beleza? Pegou o primeiro Vai subir aqui galera Essa escada espiral aqui Tá? Sobe, 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 sobe E agora a gente vai pegar aqui galera O próximo, tá? Pega aqui ó Vira aqui à esquerda, tá? Vai estar pulando aqui, beleza? E o próximo ele está lá atrás Tá? Então nós temos o próximo aqui Pronto, pegamos dois Agora a gente vai vir aqui para o mapa Nós vamos vir aqui pessoal Para a biblioteca Go Vai estar dando uma voltinha E ele está aqui ó Voltinha nem precisou dar uma voltinha né Vem aqui E pronto galera Pegamos o próximo O próximo fica em Podcast, tá galera? Clica aqui em Go E vai estar dando aí uma voltinha também E pronto galera Pegamos aqui os quatro Plushes, tá? Vem aqui em Quest, tá? Pegamos Agora a gente precisa devolver a missão para a Karen Tá? Então a gente vem aqui para o Lobby Go Tá? E a gente vai estar devolvendo a missão para ela, tá? E vamos pegar os nossos 100 Robots Ok pessoal? Bom galera, agora a próxima missão vai vir aqui em Map, tá? A gente já podia ter feito ela, tá galera? Mas como faz muito tempo gente Ai, releva galera A gente vem aqui Interage com ele de novo, tá? A gente vai clicar aqui em Need and Help Beleza pessoal? Aí ele vai estar entregando aqui para nós uma missão Beleza? A missão é Clica aqui em Sur A gente precisa estar entregando aqui Um chazinho para a Karen, tá? Então vocês vão vir aqui em Mapa Vão vir aqui em Lobby Ok Ok não, Go, né? Vai estar vindo aqui galera E vai entregar a missão para ela, tá? Ela vai falar aqui com vocês Beleza? E ok Agora a gente vem aqui em Quest, tá galera? E a gente precisa devolver a missão Para o nosso querido aqui Harrison, né? Vamos para o Café Boba Ok? E vai vir aqui pessoal E vamos pegar os nossos 100 Robots, tá? Bruna, para que serve esses Robots? A gente vai precisar dessas moedas aqui Para nós estarmos comprando os outros 5 itens, tá galera? Agora como que nós vamos estar fazendo? Agora galera A próxima missão Vocês vão vir aqui em Mapa Vão vir aqui em Biblioteca, tá? Essa parte aqui atualizou super galera Porque antigamente apareciam umas mesas aqui A qual nós tínhamos que interagir com cada uma, tá? Agora a missão aqui das entrevistas A gente precisa pessoal Interagir com eles, tá? Com o Chris, a Julie O Dave, a Emma e o Alberto, tá? Então o primeiro está aqui que é o Chris, tá? Então a gente vai interagir com ele aqui Vai fazer qualquer pergunta aqui para ele, tá galera? Ele vai te responder Clica aqui em Back Ele vai falar de novo, tá? Vai daí outra pergunta Aí vocês respondem ele Back E pronto, tá galera? Pode ver aqui que já vai ter interagido com ele, tá? Agora pessoal Vocês podem ver aqui que já marcou o do Chris, né? Agora a próxima é a Julie Cadê a Julie, gente? Vamos achar a Julie Vamos ver se a Julie não é essa daqui Que está aqui andando, né? Aí a gente vai... Essa é a Emma, pessoal Vamos ir por partes aqui, né? Porque senão vai bugar a missão A Julie é essa daqui do livrinho, tá? Então a gente vai estar interagindo com ela A galera vai perguntar aqui também Qualquer coisa para ela, beleza? Vai dar Back Ela vai perguntar de novo para vocês É só vocês irem fazendo isso aqui, tá galera? Interagindo com ela, tá? E depois fecha Aí já vai marcar a Julie O próximo é o Dave O Dave é esse daqui, tá? Então vamos interagir aqui com ele Tá? A mesma coisa Conversa com ele, Back e tal Ele vai falar, responde qualquer coisa Back e fecha Pronto Já marcou o Dave Agora sim é a Dona Emma Vamos estar conversando aqui com a Emma Tá? Aí vocês vão fazer a mesma coisa, tá galera? Para todos os NPCs aqui Que precisam estar fazendo, tá gente? Back, pronto Vamos ver aqui Pronto, já foi a Emma Agora a gente vai para o Alberto, tá galera? Então o Alberto Ele tem que ser por último Tem que ser na sequência, tá? Porque senão não vai contar Vem aqui, conversa com ele Pergunta aqui E pronto, ó Já ganhamos o embleminha aqui Back, tá? Pergunta mais alguma coisa aqui Back e fecha, galera Pronto Aqui, ó Já temos a quest aqui Completa, ok? Bom, galera Agora a próxima missão Vocês vão vir aqui em mapa Tá? Vamos vir aqui em lobby Go, tá? E a gente vai fazer a próxima quest Que é a dos folders, tá? Então vai conversar aqui com a Karen E vamos aqui, ó Clicar aqui em How are the folders? Beleza? Ela vai dar aqui a missão All right E pronto, galera Agora o que a gente precisa estar fazendo? Precisamos conversar aqui com o fundador Vamos vir para cá, ó Tá vendo? A Karen tá ali Então vocês vão pegar direita Vão descer as escadas E vão vir aqui no jardim E vai estar conversando aqui Com o Eric, tá, pessoal? Conversa aqui com o Eric Pronto Já foi aqui, tá? Agora a gente precisa estar, pessoal Devolvendo aqui a missão Para o Dave, tá? Cadê o Dave? Vamos vir aqui em mapa Tá? Vamos vir aqui, ó Em biblioteca Ou podcast Qualquer um desses dois, tá, galera? Então vai estar vindo para cá, tá, pessoal? Vai passar por aqui, tá? E o Dave Ele já vai estar aqui, tá? Ó Poderia vir em entrevista direto, né, gente? Mas tudo bem Aí vocês vão vir aqui em speak Vão falar com ele, tá? E aqui a gente já ganhou mais 100 aqui, tá, pessoal? E pronto Aí, galera Depois que a gente pegar o emblema, né Nós vamos aproveitar que já estamos aqui com ele E vamos clicar na terceira opção aqui, beleza? Clicou ali na terceira Clica em está Se não buga a tela para vocês E agora a gente precisa estar procurando três avatares, tá? Então, o primeiro está para cá Vamos para cá, tá, gente? Interage aqui, ok? Com os primeiros que são os antros Fecha aqui e tal Eles vão falar Fecha, beleza Vem aqui Conversa aqui, pessoal Com os R6, tá? Mesma coisa Fecha Eles vão falar e tal E agora vocês vêm para cá E vamos estar conversando aqui, ó Com os próximos que são os R15 Fecha aqui E pronto, pessoal Agora a gente vai devolver a missão aqui para o Dave É só voltar aqui para o mesmo lugar, tá? Subir as escadas aqui E vamos estar aqui entregando a missão para o Dave, tá, gente? Conversa aqui com ele Pegamos os nossos 100 robots, tá, galera? E pronto! Já estamos com 500 aqui Agora vocês vão vir aqui em mapa Vão vir aqui, ó Em UGC Shop Go E agora, pessoal A gente vai estar comprando os itens, tá? Então os itens são esses daqui Que estão aqui, ó Dois bonés, tá? Então abre aqui, ó É uma jaqueta super legal e bacana Bem bonita Uma touca Um boné Essa bandeira aqui E uma camisa, tá? Então é só clicar aqui, ó E vai tudo para o seu inventário, tá? Então, ó Já entrou aqui todos os embleminhas, tá, pessoal? Foi tudo para o inventário E agora eu vou estar mostrando para vocês como que fica Bom, galera Agora vocês vão vir aqui em personalizar Beleza? E vai estar aqui O primeiro são as roupas, tá, gente? Então entrou aqui, ó Para nós a camiseta, tá? Olha só como é que ela fica Ok? Aí veio o agasalho O agasalho, particularmente Ele é muito bonitinho Ele fica bem certinho no corpo, tá, galera? Ele é bem fofinho Aí nós temos aqui os acessórios, né, galera? Que daí entrou aqui, ó O boné, né? A touca Beleza? Aí nós temos aqui no rosto, pessoal Os bobas Entraram todos aqui para nós Olha que bonitinho, galera Muito fofo, né? Vocês podem estar aí usando E daí nas costas, tá, galera? Que é essa bandeira aqui, beleza? Então esses foram os nove itens Que nós pegamos hoje, galera Ok? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá, pessoal? Espero ter ajudado vocês, beleza? Então é isso, gente Espero muito ter ajudado vocês E lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal Aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações Deixa o seu like, seu hype E também seu comentário E não esqueçam que vocês podem estar ajudando o canal Se tornando um membro Então, até mais! Tchau, tchau, tchau